Música Viaje conosco nesta linha do tempo até 1979. Conheça as principais ações do líder Fernando Collor, que aos 29 anos assumiu a Prefeitura de Maceió e deixou sua marca de trabalho e competência. Foi Collor quem construiu o dique-estrada e melhorou o acesso à Vila Brejal, à margem da Lagoa Mundau. Foi ele quem duplicou a Avenida Assis-Chateaubriand, implantou o saneamento da Pajussara, fez a expansão da cidade em direção ao norte e urbanizou as praias da Avenida e da Jatiuca. Foram ações que abriram as portas de Maceió para o desenvolvimento do turismo. Como prefeito, Collor elaborou o plano diretor e investiu no planejamento. Construindo parcerias, ele fez muito mais, como o terminal rodoviário do Feitosa, o acesso ao bairro pela leste-oeste e a importante via expressa. O prefeito Collor ainda incentivou a prática esportiva na comunidade. Na escola pública, criou 23 mil vagas e ainda ampliou a merenda escolar para 30 mil alunos. O apoio à juventude não parou por aí. Basta citar os programas Saúde Ocular, Horta na Escola e Lazer nas Férias dos Alunos. Para incentivar o ensino, Collor valorizou o salário do professor municipal. E vale ainda recordar, a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, importante na vida das cidades, foi fundada pelo prefeito Fernando Collor. Deputado Federal Reconhecido como tocador de obras, o prefeito Collor virou o deputado federal mais votado de Maceió e de Alagoas em 1982. Em Brasília, pronunciou mais de 70 discursos em defesa do povo alagoano e nordestino. Collor destacou-se na luta pela conclusão da obra do Hospital Universitário e apoiou a equiparação das aposentadorias ao salário mínimo. Para fazer justiça regional, ele cobrou a descentralização da aplicação dos recursos públicos no Brasil. Como integrante da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Collor defendeu a renegociação das dívidas dos pequenos e médios agricultores. Ele ainda fez a defesa dos mutuários do antigo Banco Nacional da Habitação e apresentou projeto de lei que aliviava o imposto de renda para contribuintes com despesas de água, luz e telefone. Municipalista lançou o Manual dos Municípios, Guia de Orientação dos Prefeitos. Collor exerceu o mandato com independência e entrou na história do Parlamento, ao votar favorável à emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para presidente da República. Governador de Alagoas Eleito governador de Alagoas, em 1986, Collor acabou com privilégios no governo. Começou logo ordenando o fim da lei que garantia a aposentadoria de ex-governador e a suspensão de supersalários na folha de pagamento. Na área da saúde, garantiu novos profissionais contratados por concurso público. Tocador de obras, Collor ampliou o sistema de abastecimento de Arapiraca, asfaltou mais de 300 quilômetros de rodovia e construiu o histórico conjunto Virgem dos Pobres, em Maceió. O emissário submarino da capital, fundamental no saneamento, virou realidade com ele. Para ajudar os sertanejos castigados pela seca, ele garantiu frentes de trabalho, viabilizou carros-pipa, construiu açudes e cisternas e perfurou poços artesianos. Collor fez a dragagem da Lagoa Mundau, estimulando a produção do sururu. No setor industrial, inaugurou a primeira unidade de PVC de Alagoas, em Marechal Deodoro. A empresa cresceu e virou a Braskem, maior produtora de PVC da América Latina. No combate ao crime, o governador Collor agiu com firmeza, suspendendo portes de arma e pondo fim à violência política dos chamados coronéis do sertão. Para atender a população, determinou o funcionamento das delegacias em plantões de 24 horas. Presidente da República O jovem Fernando Collor tornou-se, em 1989, o primeiro presidente civil eleito pelo povo, após o regime militar. O trabalho em Alagoas e sua luta pela modernização do Estado brasileiro o conduziram ao centro do debate nacional. Havia o sentimento de mudança, que se traduziu em mais de 57 milhões de votos. Collor combateu a inflação, buscou estabilizar a moeda e lançou o Programa Econômico de Liberalização do Mercado, visando a eficiência. Ele garantiu o acesso às novas tecnologias e pôs fim às barreiras alfandegárias. Assim, ajudou a modernizar a indústria brasileira, sobretudo o setor automobilístico. Collor também implantou o Programa Nacional do Álcool e idealizou o SOS Rodovias para pavimentar as estradas federais. No campo da qualificação, destaque para o Programa de Alfabetização e Cidadania. Foi ele também quem viabilizou os Centros Integrados de Apoio à Criança, o CIACS, inclusive em Alagoas, garantindo aos pequenos educação em tempo integral, com lazer, saúde e cinco refeições diárias. Collor sancionou a lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. E quem não se lembra da Eco 92 no Rio de Janeiro? A histórica Conferência sobre Meio Ambiente, que reuniu 180 chefes de Estado e de governo do mundo inteiro. No Nordeste, o presidente reativou a obra da hidrelétrica de Xinguó, entre Alagoas e Sergipe. Em 1991, firmou parceria com o governador Geraldo Bulhões e iniciou as obras do Canal do Sertão de Alagoas. Também construiu e viabilizou os equipamentos do novo Hospital Geral do Estado, na Serraria, em Maceió, mas seus sucessores paralisaram o projeto. No campo, Collor dignificou o trabalhador, garantindo a equiparação dos benefícios do velho Fundo Rural ao salário mínimo vigente no país. Mesmo com tanto trabalho, ele não conseguiu finalizar seu mandato. Collor foi isolado no Congresso Nacional, sendo alvo de julgamento político e vítima de um impeachment. O ex-presidente terminou inocentado em dois julgamentos no STF. Por duas vezes, com placar de 8 a 0, a mais alta corte de justiça do Brasil o inocentou de todas as acusações. Foram apenas dois anos à frente do comando do país, mas o suficiente para promover mudanças e deixar uma herança positiva na construção da estabilidade econômica. Senador de Alagoas. Em 2006, numa campanha fenomenal de 28 dias, Collor venceu a eleição para senador. Ali começou um grande trabalho, especialmente em defesa de Alagoas. O senador destinou recursos federais para quase todos os municípios alagoanos que já se beneficiam com obras dessas emendas garantidas em Brasília. Collor propôs e Lula topou a ideia de incluir no PAC o Canal do Sertão. Resultado, Dilma já inaugurou 65 quilômetros e a obra avança cada vez mais. Preocupado com a seca, o senador reuniu 37 prefeitos alagoanos no Ministério da Integração Nacional para apressar o socorro aos sertanejos. E, diante da falta de assistência, resolveu reunir os médicos do Estado com o ministro porque a saúde pública virou um caos. Com independência, pronunciou mais de 80 discursos, muitos deles em defesa da saúde, da educação, da segurança, do esporte e dos microempresários. Collor também apresentou vários projetos, como o que faz justiça a 30 mil produtores alagoanos na renegociação das dívidas rurais. Em outro, por exemplo, o senador isentou o trabalhador de pagamento do Vale Transporte. Respeitado, representou o Senado na Rio Mais 20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, da qual foi o autor da proposta para sua realização. Nas comissões do Senado Federal e nos debates sobre municipalismo, parlamentarismo e defesa nacional, o senador alagoano é sempre ouvido com atenção. Por isso, foi reconhecido pelo DIAP como parlamentar atuante e influente. Na presidência da Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde as obras do PAC são examinadas, seu trabalho também ganhou destaque. Collor, senador que trabalha e representa com orgulho o povo alagoano.